Qual que é o pecado, qual que é o pecado que nós, seres humanos, cometemos mais? Que você, tipo, mais, tipo, sei lá, quando você vai aconselhar alguém, enfim, e que você mais escuta que um pecado X, não sei. Um dos grandes inimigos nossos é a vaidade e o orgulho. Boa. Boa, falou bonito, Rabe. Eu vou lhe falar porque, Salomão, pessoas não se dão bem. Cônjuges, brigas na família, amigos, amizades que se desfazem, tudo é o orgulho. Ele não me convidou, não olhou bem, não olhou para mim, não me tratou, não, eu, eu, eu. E todos nós sofremos disso. Se a gente diminui o ego, é um pouco, somos mais soltos, mais flexíveis, sabemos relevar mais facilmente, muita coisa vai melhorar. Tem que ter o perdão, né? O orgulho, ele, o que que faz? A pessoa, não, a pessoa orgulhosa não consegue corrigir, porque jamais você pode criticá-lo. Ele não aceita a crítica nenhuma, ele sabe melhor que todo mundo. E os lucros. Então, acaba, na verdade, nunca melhorando. Olha aí, Amanda. Isso é um grave mal do século. A vaidade, né? Tira essa vaidade, Amanda. E se você for pensar bem, os pecados, eles se tornaram virtudes, porque, por exemplo, a vaidade é o quê? Primeiro eu. É, eu em primeiro lugar. Eu em primeiro lugar. Se eu não me amar, quem vai me amar? Né? É isso que tem em livro. Então, fala assim, não, eu sou muito bom, pô, eu tenho que acreditar em mim. Não é que é, é justamente o oposto. O oposto total, o oposto total. E com isso, você não constrói uma sociedade. É, já vi, gente. Nós vamos tudo queimar na fogueira. Mas tem um mandamento que fala, ame ao próximo como a ti mesmo. É. Sim. Essa é a base. A base de tudo. Então.